Antes de falar do nosso programa de hoje, eu gostaria de dar uma boa notícia ao Jovem Advogado. Instituímos, a partir de 1º de março de 2015, vários planos para desenvolvimento da profissão do Jovem Advogado. Um deles, todos os advogados inscritos em 2015 terão 90% de desconto em todos os seminários, congressos, eventos da OAB-MG. A manutenção da anuidade para o Jovem Advogado também é tema que vai ser marcado na Conferência Estadual dos Jovens Advogados. Outro grande benefício à classe em início de carreira. Isso tudo faz parte do lançamento desse plano de apoio ao Jovem Advogado, onde elegemos 2015 como ano temático para o advogado em início de carreira. O nosso programa de hoje, além disso, vem falar também sobre os direitos e garantias da mulher advogada e o trabalho da nossa diretora, doutora Helena Della Mônica, para aproximar as mulheres advogadas cada vez mais da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados. Nós vamos falar também do novo trabalho da OAB na área da comunicação, a instalação da nossa TV. Uma parceria com o movimento popular, da Casa Popular, exatamente para trazer informação a Minas Gerais, em especial a cidade de contagem, em programas que vão traçar o perfil do direito e da cidadania. E nós vamos começar o programa de hoje com o nosso diretor tesoureiro, professor Antônio Fabrício, falando para vocês sobre a Conferência Estadual dos Advogados, que se realizará entre os dias 10 e 11 de abril. Conto com a presença de todos e um grande abraço. Música A Ordem dos Advogados do Brasil realiza, a cada triênio, a sua conferência estadual e nacional. A Conferência Nacional, o ano passado, foi no Rio de Janeiro. E a conferência estadual, esse ano, será em Montes Claros, de 9 a 11 de abril, em que, realizando a sua 15ª conferência, a OAB discutirá Sociedade e Advocacia. Foi escolhido esse tema exatamente pelo diálogo que a OAB realiza com a sociedade, que a OAB serve como interlocutora da sociedade. A Ordem dos Advogados do Brasil vai trazer temas de autoindagação, tanto jurídica quanto social, para mostrar a inserção da Ordem dos Advogados nas questões sociais. Estamos trabalhando com nomes nacionais já confirmados, com nomes mineiros, mas com repercussão nacional, e discutiremos direito tributário, direito do trabalho, a questão da água, a questão da reforma política, recebendo todos os presidentes de subsessões, recebendo todos os conselheiros, todos os advogados que quiserem se dirigir a Montes Claros, porque, apesar de ser uma cidade tida como quente, o único calor que vocês sentirão lá é o calor humano, é o calor da advocacia, é a força da advocacia que mostrará mais uma vez sua pujança, mais uma vez seu trabalho, realizando esse evento com aspecto jurídico e cultural. Como ninguém é de ferro, abertura com o show de Loboges e São El Rosa ao vivo, para brindar os advogados que estiverem nesse evento. Contamos com a participação de todos, para sairmos de lá mais fortes, mais unidos, lutando em prol da advocacia, em prol da sociedade, porque a ordem é dos advogados, mas também é do Brasil. Estamos no último ano do nosso mandato, e eu gostaria de salientar a importância dessa gestão, dessa gestão no trabalho em prol da mulher. Realmente, o doutor Luiz Cláudio e toda a diretoria, da qual faço parte, como a única mulher diretora em 83 anos, na qualidade secretária-geral, devo dizer que tivemos um alcance muito grande, principalmente porque estou também na função de vice-presidente nacional da Comissão da Mulher Advogada. E, com o apoio que nós tivemos, tanto do nosso presidente seccional, como do presidente nacional, alcançamos hoje o implemento das cotas de 30%. O que isso representa? Representa uma maior participação da mulher nas atividades da OAB. Haja vista que nós somos hoje metade das mulheres participando das receitas, pagamos a conta, mas não sentamos à mesa. Então, precisamos trabalhar juntos, caminhar juntos, porque só assim estaremos construindo. E aproveito também para dizer que teremos agora, no dia 9, o nosso evento de celebração do Dia Internacional das Mulheres, que acontecerá em Belo Horizonte, aqui na sede da OAB, a partir das 9 horas da manhã até o meio-dia, com as presenças do nosso presidente nacional, do Conselho Federal, Marcos Vinícius, da ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, do ministro Ayres Brito e também da nossa presidente nacional da Mulher Advogada, da Comissão Nacional da Mulher Advogada, que hoje é uma comissão permanente, da Fernanda Marinella. E de toda a nossa diretoria e de Raimundo Cândido Júnior, que é o nosso líder, foi o principal incentivador e que acolheu muito bem a mulher advogada para a participação nessas gestões posteriores ao mandato dele, inclusive com o empenho do doutor Luiz Cláudio. Então, no dia de dia, convidamos e convidamos também para a nossa conferência, a primeira Conferência Nacional da Mulher Advogada, que acontecerá em Maceió, no dia 21, 22 e 23 de maio. Então, contamos com a colaboração de todos e desejamos que possamos trabalhar juntos, porque nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Estamos aqui hoje, na companhia de colegas, para celebrar um momento importante na comunicação mineira, brasileira e de contagem especial. Nós vamos lançar a nossa TV, uma ação conjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, com o Movimento Casa Popular e outras entidades para trazer mais informação. Direito, cidadania, lazer, a comunidade da grande BH. É muito importante para a gente hoje reunir aqui os amigos, Eduardo, o Lindo Almar, também o Márcio, que é presidente da Casa do Movimento Popular, que sediará as transmissões e as filmagens da nossa TV, para que a gente mostre aqui, expressar o nosso compromisso com contagem, para trazer informação de qualidade e, principalmente, mobilizar todas as comissões da Ordem, segmentos da OAB, da Caixa de Assistência dos Advogados, para trazer um programa de qualidade que traga assuntos importantes para a sociedade, como direito do consumidor, como relações pessoais entre as pessoas portadoras de necessidade especial, entre a mulher no mercado de trabalho e, principalmente, prestar serviços à comunidade contagem. Vou passar a palavra aqui ao Lindo Almar, para falar um pouco mais sobre isso. Luiz Cláudio, a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa, essa parceria com a Casa do Movimento Popular, essa parceria com a Cidade de Contagem, é um grande orgulho para nós, com as contagens, eu também sou advogado e professor e sinto uma grande falta no município de contagem, levarmos para a nossa cidade o direito à comunicação e o direito à informação. A Cidade de Contagem não tem hoje nenhum canal de televisão e nem canal de rádio FM no município. Ou seja, a cidade não consegue se comunicar. E a cidade não conseguindo se comunicar, ela não se vê e, pior, não consegue informar dos acontecimentos do nosso município. Então, essa parceria, ela vem de encontro. Há uma necessidade do município, há uma necessidade da sociedade contagência e, principalmente, nós vamos conseguir efetivar o direito à informação e o direito à comunicação. Por isso, Luiz Cláudio, é um prazer para nós, da Cidade de Contagem, da Casa do Movimento Popular, realizar essa parceria. O Márcio, nosso presidente da Casa do Movimento Popular, assina esse acordo, hoje, esse convênio, para levar comunicação e informação para o município de contagem também. É isso aí, Luiz Cláudio. Queria te agradecer por essa parceria entre a Ordem dos Advogados e a Casa do Movimento Popular, que é uma ONG já com longos anos de tradição em contagem e, agora, com mais essa novidade, trazendo para a contagem isso que vocês dois se referiram. Um canal de comunicação para a gente dialogar com a contagem e com todos os movimentos que estão presentes em contagem. Realmente, eu queria aqui também saudar o nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Luiz Cláudio, por essa iniciativa. E eu tenho certeza que vai ser um grande feito para a contagem, né? Vai ser... Teremos aí, a partir daí, uma oportunidade da população de contagem conversar com a população de contagem, que é o grande gargalo que nós temos hoje, a falta de comunicação. Então, eu acho que a gente começa um novo tempo em contagem que vai trazer muitos benefícios para toda a nossa sociedade contagense. Luiz Cláudio, queria te agradecer, em nome de toda a cidade de contagem, essa parceria e essa ousadia que você teve e da nossa OAB de levar essa comunicação e o direito à informação para a nossa cidade. Obrigado. Eu que agradeço, em nome da OAB, essa parceria com vocês e também com toda a sociedade de contagem. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.